A partir de 1º de novembro, os patrões que aderirem ao Simples Doméstico vão poder imprimir o boleto único para recolher o FGTS e o INSS dos empregados contratados. Mas atenção! Para garantir que a guia seja gerada dentro do prazo, é preciso fazer com antecedência o cadastro no portal e-social. Todas as informações estão disponíveis no site.